Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma borboleta meia seda com girassol. Mostrei ali pra vocês que eu tô usando pasta L. Pra esse modelo é necessário pasta L, porque eu tô usando o molde por baixo e não por cima, como deve ser, né? Usei ele só como molde ali mesmo. Esse creme que eu mostrei pra vocês, esse hidratante corporal da paixão, eu vou usar pra tá fazendo amatização, né? Que no caso, uma ponta eu vou colocar o preto e na outra eu vou colocar o creme. Ali, gente, eu posicionei o molde, mostrei pra vocês o pincel da Relomini número 4. Ele está adaptado, que eu adaptei, e é um novo pincel que eu peguei ele ontem. Gente, não tô conseguindo muito me adaptar com esse pincel novo. É muito ruim adaptar com pincel novo, misericórdia. E parece que todos os pincéis que eu tô tendo agora tá tudo ruim. Depois eu fui, matizei, né, o preto com o creminho e fiz ali o formato da borboleta. Que é só seguir, gente, ó. Não tem dificuldade nenhuma, você só vai seguir ali. E depois vai dar uma segunda demão pra dar uma escurecida, porque ficou muito claro. E mesmo depois da segunda demão, eu achei que ficou claro. Gente, compartilha esse vídeo. Não deixe de curtir, comentar, pra me ajudar no engajamento, tá? Agora, com o pincelzinho menor, peguei uma cor marrom e o branco. Fiz a matização pra fazer o botãozinho do girassol. Esse amarelo, gente, é o amarelo primário, é... da cor fixe. E também o vermelho é o burgundi. Fiz a matização dessas duas cores e comecei fazendo pétalas finas. É... Pra caber ali seis pétalas. É... Se você... Quanto mais fino, mais pétala vai caber, né, gente? Mas eu aconselho você a fazer seis, porque é o tanto que eu faço e fica legal. Pra parte de cima, fiz a mesma matização, amarelo primário, burgundi. Porém, acrescentei um pouquinho do branco na parte amarela e fiz a matização em cima do mesmo modo. É... Fiz as pétalas de cima e depois eu dei uma segunda demão pra dar uma... Uma... Como que eu posso dizer, gente? Pra ficar mais chamativo, mais bonito, mais coradinho, né? E depois dessa parte, gente, eu vou usar esse corante preto aí, corante líquido. Também vou usar o nanquim. Vou misturar as duas cores. Fui colocar o nanquim ali, foi muito. Era pra ser só um pinguinho, mas ele é muito ralo. E agora, com o pincel filete da Miss Friend, vou tá fazendo o contorno de toda a borboleta. É... Eu gosto de usar, gente, esse corante, porque eu... Ele é bom, os traços ficam finos, mas também o pincel e a leveza na mão ajudam, tá? Fiz esses risquinhos e essas oncinhas dentro, que eu acho muito lindo. Gente, se vocês quiserem colocar algum glitter aí, vocês colocam antes mesmo de fazer o contorno. Espera secar e depois parte pro contorno. Eu gosto de colocar glitter, mas como ia demorar muito pra secar e eu já tava atrasada, não coloquei. Fiz esses pontilhados brancos, porque também, se eu passasse cola pra ponhar glitter, ia demorar de secar. Eu não podia esperar. E pra finalizar, fiz esses detalhes de marrom. E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir e comentar.